Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos saber qual será a substituta de coração indomável nas tais do SBT. Confira a seguir! Eugênia Silva Olá, junhos e gênias! Tudo bem com vocês? Então, na matéria de hoje, vamos saber qual será a substituta de coração indomável, que muitos de vocês podem não saber. Então, vamos lá! A trama protagonizada por Daniel Arenas e Ana Brenda Contreiras está sendo reexibida desde janeiro pelo SBT. Porém, todos querem saber quem será a sua substituta. Não se sabe ainda se o SBT optará por continuar a exibir reprises nesse horário. Mas se caso nada mudar, a mais cotada para ser a substituta de coração indomável será a Tereza, com Angelique Boyer encabeçando a produção. A trama de 2010 teve uma das médias mais altas da década e lançou o Angelique Boyer como uma das divas absolutas aqui no Brasil. O sucesso da atriz francesa foi tão grande que depois o SBT transmitiu mais duas novelas da intérprete, sendo Abismo de Paixão e O Que a Vida Me Roubou. Três vezes Ana ainda é uma das novelas mais pedidas pelo público, mas o SBT ainda não divulgou se irá transmitir a trama aqui no Brasil. Porém, os fãs brasileiros não ficarão com saudades da francesa, já que neste ano ela voltará na pele da inconfudível Tereza. E aí, você gostou da escolha do SBT? Me conta aqui abaixo nos comentários, tá bom? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conta com o seu joinha, conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!